Hum, influenciadora digital gerou polêmica, reclamou de vagas exclusivas para autistas, zombou de gordos e de gays. Veja o vídeo. Oi gente, o que falar, o que dizer? Quem curte o nosso canal sabe que a gente tem muito respeito pelos autistas, mas Larissa Rosa, influenciadora, parece que não. Quer ficar quieta, Vânia? Gente, olha isso aqui, agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo está muito difícil, eu quero saber quanto que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente, olha isso. Larissa, você não vai fazer isso? Vou fazer sim, Vânia, vou, vou, ainda vou te expor. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com o autista, achei até que era vaga para viado. Meu Deus, mas é o que me faltava, vaga para mim nunca tem. Eu vou lá na prefeitura, porque eu estou saindo com ela da loja, sabe? Então a gente vai ver se consegue uma vaga para gordo estressado, quem sabe? Eu acho essencial uma vaga reservada. A Polícia Civil de Goiás investiga as ofensas da famosa contra gordos, autistas e LGBTs. E agora, você ainda vai seguir essa mulher? Tchau, tchau.